Olá, eu sou o pastor João José Gonçalves, tudo bem com você, tudo bem com a sua família? Gente, eu estou muito feliz pelo engajamento das pessoas nesse projeto, como essa questão da administração financeira é do interesse de todos nós e eu vou pedir que você não só continue me acompanhando aqui assistindo esse vídeo, mas que você também anote aquilo que eu estou falando aqui, vai anotando, não confie na sua memória apenas, até para você recapitular sozinho ou compartilhar com a sua esposa, com seus filhos, com a família e também não deixe de assistir os outros vídeos, certo? Porque é uma série, volte lá, assista desde o primeiro porque um vai fazendo sentido para o outro, ok? No vídeo passado eu terminei de falar sobre as 5 qualidades de um administrador de sucesso. Hoje eu quero dar aqui alguns passos práticos que são determinantes para o sucesso na administração financeira. O primeiro, faça um orçamento dos seus gastos mensal para não gastar mais do que você ganha. Para dizer só, faça um orçamento dos seus gastos mensal para não gastar mais do que você ganha. Eu me lembro que quando eu trabalhava em uma grande empresa, eu tinha um amigo que ganhava a mesma coisa que eu e ele conseguia fazer muito mais do que eu, ele conseguia construir muito mais do que eu. E um dia conversando com ele, ele disse, Josué, você sabe quanto ganha? Sei. Agora, você sabe quanto você gasta e como você gasta aquilo que você ganha? Eu disse, não. Eu não tenho nenhum controle. Aí ele me deu uma dica. Naquela época não era como hoje, que você tem computador, você tem sites aos montões te oferecendo planilhas. Naquela época não. Naquela época era no lápis, na caneta, no papel. Aí ele disse assim, olha, ele pegou um papel e um lápis e ele disse, você vai fazer o seguinte, Josué. Você vai pegar uma folha, aí você vai riscar no meio a folha e você vai fazer uma planilha. Uma planilha, certo? Aí você vai colocar saída, você vai colocar entrada e você vai colocar salvo, não é? Então você vai colocar tudo o que você gasta de forma especificada, o valor na frente e o que diminuiu do seu salvo. Então o seu salário é a entrada, seu salário é a entrada, suas despesas e a saída. Aí você coloca na frente o que sobrou. Por exemplo, você ganhou dois mil reais, você foi ao mercado fazer compra e a compra foi trezentos reais. Então você gastou trezentos, você tinha dois mil, ficou mil e setecentos. E você vai anotar todas as despesas, sorvete, pizza, o leite, o pão, o chinelo que você comprou, a meia que você comprou, a camisa. Você vai anotar todas as saídas, certo? E aí você vai tirando, então, daquilo que você tinha. Dois mil, depois mil e setecentos, depois mil e seiscentos e tal. Você vai ter no final, Josué, um mapa, um mapa. Aonde é que você está gastando, por que você está gastando e qual é o seu salvo? Preste atenção. Todos os economistas do mundo, certo? Desde aquele que administra bilhões, até os que administram mil reais, vão dizer a mesma coisa. Não gaste mais do que você ganha. Porque no final do ano, do trimestre, semestre, não vai fechar a conta. Não vai fechar a conta. Você precisa gastar proporcionalmente ao que você ganha. Pelo contrário, você deveria gastar um pouco menos do que você ganha para você poder fazer, então, uma poupança de emergência, por exemplo. Vai aqui, então, uma noção rápida. Faça um orçamento dos seus gastos, certo? Por exemplo, morar. Aluguel, condomínio, despesas que você tem para morar, água, luz, segurança, etc. Coloca depois, comer, submercado, feia, açougue, padaria e outros. Estudar, transporte, material escolar, revistas, remédios. Saúde, médico, seguro, saúde, dentista, remédio. Vestir, roupas, calçados. Cuidados pessoais, cabeleireiros, manicures, nutricionistas. Ir e vir, passagem de ônibus, combustível, oficina, seguro, IPVA, etc. A Fundação Getúlio Vargas apurou que a família padrão brasileira gasta 30% em habitação e moradia, 25% em alimentação, 12% em saúde e cuidados pessoais, 8% em educação e cultura. E mais 15% em transporte, 5% em vestuário e 5% em despesas diversas. Vou te dar um conselho, então. Entra em um destes sites onde fala de educação financeira pessoal. Todos eles oferecem, melhor, vamos fazer melhor, eu vou colocar aqui pelo menos uns dois sites onde você pode baixar uma planilha para você colocar no seu celular, no seu tablet ou no seu computador e você começar, então, a lançar saídas e a sua entrada, saídas e a sua entrada, saídas e a sua entrada. Para que no final do mês você saiba, certo? Quanto você gastou? Aonde você gastou? Certo? E o que sobrou, se é que sobrou? E a partir daí, você então vai começar a prestar mais atenção nas saídas para que você não gaste mais do que você ganha. E isso é básico na economia doméstica. Antes de eu prosseguir, porque eu quero... Olha, são tantas coisas que eu tenho para compartilhar com vocês, certo? Antes de eu prosseguir falando sobre quatro perguntas básicas da educação financeira pessoal, presta atenção, quatro perguntas básicas. Ó, se você levar a sério essas quatro perguntas, você terá resolvido um problemão na sua administração financeira pessoal. Mas antes das quatro perguntas, eu quero convidar você para conhecer o meu trabalho de mentoria. Eu dou mentoria, mentoria para líderes de casais, para casais, para pastores, através de um site muito interessante. Se você quer ser mentoreado pelo meu ministério, se você quer ser mentoreado por mim, assim que terminar esse vídeo, entra nesse site que aparece aí, ó, mentoriadecasais.com.br mentoriadecasais.com.br Faça a sua inscrição, seja um assinante e você vai ter um conteúdo VIP que ninguém tem em outros sites que eu participo, tá bom? É um acesso VIP para todos os assinantes. Então entre lá, assim que terminar esse vídeo e se inscreva, tá bom? Bom, são quatro perguntas. Quatro perguntas. A primeira pergunta que todo administrador inteligente faz antes de comprar. Isto serve para a sua casa? Isto serve para a sua escola? Isto serve para a sua empresa? Isto serve na igreja? Qualquer administrador de sucesso, antes de comprar, ele faz esta primeira pergunta. Vamos então para a primeira pergunta. O que comprar? Isto parece ser simples, né? O que comprar? Você sai para o mercado e não sabe o que comprar. Você coga o risco de comprar tudo menos do que precisa. Você vai a um depósito de material de construção e você não sabe o que comprar. Aí você coga o risco de comprar muita coisa, nada do que você precisa. Você vai a uma feia, aí você não sabe o que comprar. Aí você compra muita coisa, chega em casa, o marido faz uma pergunta e você diz, pô, não comprei. Sabe por quê? Você não sabia o que comprar. Você vai numa loja de peças de automóvel, mas você não sabe o que comprar. Então você corre o risco de comprar exatamente aquilo que você não precisa. Eis o segredo, porque é extremamente importante você fazer uma lista do que você vai comprar antes de sair para qualquer lugar, seja uma loja, um mercado, um shopping center, seja a 25 de março em São Paulo, onde todo brasileiro gosta, você precisa ter uma lista. Eu sei o que vou comprar. Só que essa é a primeira pergunta. As próximas perguntas, que são as perguntas ainda mais chaves, que vai fazer toda a diferença. Mas as próximas eu falo no próximo vídeo, ok? Não perca o próximo vídeo, porque vai ser extremamente necessário. Gente, ainda eu vou dar cada dica aqui, se levar a sério, ainda esse ano você vai ser surpreendido com o que você vai construir a partir dessas instruções, ok? Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei. Deixe a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica também aqui embaixo. Se inscreva no meu canal e divulgue para todo mundo o quanto você está sendo abençoado e o quanto pessoas podem ser abençoadas nesse canal, ok? Vamos orar? Senhor, eu sei que este é um assunto bastante complexo para muita gente, mas ao mesmo tempo dá para simplificar. Ajuda a cada um destes que está me acompanhando a mudar sua forma de administrar, administrando com mais critério, mais sabedoria, mais entendimento. Senhor, a tua bênção sobre todos na área financeira. Eu peço que seja assim, no nome de Jesus, amém e amor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você. Você nasceu para vencer. Até a nossa próxima reflexão sobre educação financeira pessoal. Tchau. 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 Tchau.